A lei federal estabelece que eu não posso iniciar um processo estatual de uma obra sem a licença prévia ambiental, então a questão ambiental nada muda. Isso é unicamente com referência à aprovação pela Secretaria Municipal de Urbanismo de uma obra do município de Campinas no território de Campinas. É simplesmente isso que nós estamos lutando. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador Zé Carlos, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Emerson Miguel, conselheiro do Conselho de Orçamento Participativo, o João Felipe, que está representando o vereador Gustavo Peta, e o Nicolucci Júnior, do vereador J. Silva. Vereador Zé Carlos, V. Exª. Presidente, gostaria de fazer algumas negações. O projeto que está sendo discutido nessa audiência é a divulgação da Lei Complementar nº 50, que acrescentou o arquivo do Pernambuco de Identificação do município de Campinas, ou seja, a Lei Complementar nº 9. A Lei Complementar nº 50, ao criar arquivos, ela criou um novo capítulo e renumerar diversos capítulos do Pórtico de Identificação, sem revisar, portanto, o código como um todo e seus empates. Criar incompatibilidade entre algum artigo do próprio código de identificação. Por exemplo, o artigo 8.2, que ainda em seu texto atual, traz referência ao capítulo 12, quando se trata do atual capítulo 13, que foi remunerado pela Lei Complementar nº 50. A simples revogação da Lei Complementar nº 50, ela não resolve todas essas encostas geradas no código de educação por essa Lei Complementar nº 50. Portanto, deve-se aproveitar a oportunidade para fazer tal correção com o Pórtico na proposta de emenda. Eu estou fazendo uma emenda modificativa para corrigir isso. Eu gostaria, no momento oportuno, ou por sácio, de estar conversando com o técnico, uma vez que ela está alterando o artigo 8.2, 1.7.3, 4.0 de identificação, onde isso não deixa de forma clara e nem quanto prazo se dará contatação para a replicação de multa prevista no artigo, em tal artigo, e também em consistência no artigo 8.2. Eu acho que se a gente simplesmente revoga a lei e mexer em outras leis, nós vamos ter um conflito lá na frente, e por isso a gente estudou, quando foi, a partir do momento que foi marcado a audiência pública da divulgação dessa lei, então a gente tem algumas indagações, eu vou deixar mais para os colegas aí falarem, mas esses dois artigos, tanto o 8.2 como o 1.7.3, e depois você vai criar uma consistência que, de repente, fica impossibilitada de aplicar qualquer tipo de lei no município de Campinas, de edificação. Então eu gostaria, no momento oportuno, eu estou apresentando aqui, se vocês quiserem, depois a gente pode sentar aí, para conversar, eu gostaria de responder essa pergunta. Acontece o seguinte, com referência a lei complementar a número 50, ela realmente, independente dessa, por lei inicial, aqui misturou o município com os outros órgãos, o que que acontece? Ela realmente tem, ela tem a base frontal, 80% de coisa ali, e como nós estamos hoje analisando em função da lei, a gente começa a perceber as falhas que também, as dificuldades que ela cria, independente do outro. O que eu não conheço bem, foi até discutido com os técnicos lá da CEMUR, de já essas alterações, do que é que está, tudo, o que eu acho o seguinte, independente, eu sei porque, dentro da própria secretaria, tipo assim, o pensamento que nós somos iguais, não pode diferenciar juridicamente, não poderia diferenciar o município, e quando são dois processos completamente diferentes, mas agora é uma regra igual para todo mundo, se são dois processos diferentes. Então, o mais importante, e agora isso que eu peço para você, é o seguinte, é chegar já com a, com a, vamos falar, por que que está matando, quem que está, por que que está cancelando, o existente, porque a secretaria de administração, não consegue mais trabalhar, ela se tornou, ela já tem os problemas dela, o outro, a parte complexa, de uma situação pública, e dificultou totalmente, saiu fora do cronograma, para os projetos. Então, o importante é o seguinte, vamos pensar imediatamente, tipo assim, por que seria uma, essa melhoria do que você já tinha feito aqui, tira o município, porque se ela tivesse um pouquinho, se não tivesse tantas alterações, que você já está propondo, até na lei 50, a primeira proposta que eu fiz para o Santoro, é o seguinte, no antigo, no capítulo 160A, a aprovação dos projetos da obra de titularidade, de órgãos públicos federais e estaduais, em área de propriedade também pública, acabou, terminou o problema do Silvio, do secretário, se tirar esse municipal aqui, não existe mais em nenhum artigo, a função do município, da linha em diante, por isso que foi terrível, da linha em diante, ele ficou igual, esse problema é igual aos outros órgãos, então, como ele tem um processo muito mais rápido, ele não consegue ter uma regra de todo mundo, então, o importante hoje, em primeiro tempo, é realmente não deixar o, quem pegou os órgãos, a ideia boa que foi de dar essa agilidade, tudo, pode até ser feito em conjunto, vamos, criar uma equipe, que o Silvio poderia, poderia até ser a direção dele, criar uma equipe para projetos, de lei para o município, e criar uma equipe, o Zé Carlos Boalinho, urbanismo, outras passas, o verde, o ambiente, todos os mais, cria o Zé Carlos Boalinho, que é a função dele, inclusive, que ele está acompanhando, desde estadual e federal, não deixar que o técnico, desculpe, eu estou, também de carreira, mas a gente tem essas dificuldades, faz um projeto eleitivo, tem a mesma ideia, às vezes, começa a falar alguma coisa, e parece que o negócio fica batendo na parede, nós não podemos ser, eu tive até que falar, eu acho que nós não estamos tendo uma atitude inteligente, pode chamar assim, para não chamar de uma atitude, da gente, não é nem para ser igual, nós somos diferentes, nós estamos tornando iguais, o processo dificulta, todo o processo, é ótimo, pela lei, lá nós somos órgãos, e nós somos mais federais, mas pode ter certeza, se a gente entrar em uma lei federal, o Campino não vai ser igual, a Dilma vai deixar um negócio um pouquinho diferente para ela, mas facilitar, e ela tem razão, dentro da casa dela, um procedimento interno, que seria dentro, que nada mais é o nosso, é um procedimento administrativo, por isso que eu gostaria já, se for o caso, eu gostaria que, porque a gente sofre, deve dar as regras, depois a gente coloca, um procedimento urbanístico, tudo mais, mas eu acho que, toda, deve ser pela administração, a ideia, de como será, a recomendação dessa lei, e o estadual, e o federal, a gente faria, dependendo disso, aí sim, depois eu vou apresentar, sentar com o que é isso, pode, eu só gostaria, de esclarecer, uma situação, também é o seguinte, que há, fora essa lei, há um projeto, muito mais amplo, dentro da Prefeitura Municipal de Campinas, que é um processo, de remodelação, da tramitação, e do processo, de aprovação, de todos os, em torno de menos, na cidade, é um processo, que está junto, nós temos, uma parceria, com a Comunitas, temos a consultoria, da Falcone, que é, craque nessa questão, de processo, nós temos, mais de 100, 100 ações, que estão em andamento, para a gente, melhorar, e dar agilidade, na tramitação, dos processos, neste momento, voltados, ao processo, da aprovação, de qualquer tipo, de empreendimento, em Campinas, e uma das ações, é justamente, essa nova lei, mas nós queremos, também, junto disso, nós vamos fazer, a tramitação eletrônica, de documentos, aprovações online, tudo isso, está sendo trabalhado, e nós pretendemos, trabalhar isso, tudo junto, então, essas mais de 100, ações, que nós estamos, elaborando, elas vão, elas vão se refletir, também, na aprovação, das obras públicas, então, por isso, neste momento, essa singela, revocação, vereador Zé Carlos, mas nós temos, o compromisso, de refazer, toda a tramitação, do processo, tramitação eletrônica, assinatura digital, tem todo um processo, para dar mais agilidade, para que a gente, não possa ser refém, da nossa própria, democracia. Exatamente, a gente tem feito, diversas, diversas, exerções, você está falando, coraçãozinho, exatamente, para agilizar, todo o processo, o que eu me refiro, Silvio e Sass, é que, na concepção, dessa lei, vocês mexeram em outra lei, e, de repente, essa lei, tem que vir mais rapidamente, senão, vocês também, paralisam, de qualquer forma, qualquer rendimento, que a cidade tem dentro, porque vocês não alteraram, só, eu acho que tem que ser, diferenciado, o público, o privado, o federal, o município, provável, a gente, tudo dentro, dentro da condicionante, obedecendo todos, todos os impérios, mas, a gente tem que fazer urgente, não, investindo a nossa, pré-fatura, exatamente.